Suinga, suinga, suinga! Parabéns, Erlange Sampaio, pelo seu belo trabalho! Parabéns pelos 100k! Vamos comemorar! A Erlange Sampaio tá botando pra quebrar Com dois anos de canal, já bateu o seu 100k Chama, 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 chama e vem pra cá Chama, 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 chama e vamos comemorar Chama, 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 chama e vamos comemorar Você que quer crescer, vem pra Erlange Sampaio Quer crescer o seu canal, vem pra Erlange Sampaio Você que quer crescer, vem pra Erlange Sampaio Quer crescer o seu canal, vem pra Erlange Sampaio Chama, 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 chama e vem crescer o seu canal Chama, 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 chama e vem pra Erlange Sampaio Chama, 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 chama e vem crescer o seu canal Chama, 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 chama e vem pra Erlange Sampaio A Elan de Sampaio tá botando pra quebrar Com dois anos de canal já bateu o seu sem cá Chama, 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 chama e vem pra cá Chama, 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 chama e vamos comemorar Chama, 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 chama e vamos comemorar Você que quer crescer, vem pra Elan de Sampaio Quer crescer o seu canal, vem pra Elan de Sampaio Você que quer crescer, vem pra ela em São Paulo Quer crescer o seu canal, vem pra ela em São Paulo Chama, 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 vem crescer o seu canal Chama, 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 vem pra ela em São Paulo Chama, 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 vem crescer o seu canal Chama, 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 vem pra ela em São Paulo Suíga, 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 Júnior Mota gravando tudo